A Secretaria da Fazenda divulgou uma estimativa de quanto cada município catarinense deve receber de verba pela distribuição do valor arrecadado do ICMS. O que chama a atenção é que 7 das 10 cidades que mais recebem tiveram queda em comparação com o índice anterior. Rodrigo Cardoso. Equivalente a 90% da arrecadação tributária de Santa Catarina, o ICMS foi responsável pelo ingresso de 17 bilhões de reais nos cofres públicos estaduais em 2015 e por 6 bilhões nos quatro primeiros meses deste ano. Pela lei, 25% são repassados aos municípios. A divisão desse percentual entre as prefeituras é a seguinte. 15% é dividido de forma igual para todo mundo. 85% seguem o índice de participação dos municípios, um mecanismo que mede o nível de atividade econômica de uma cidade. Quanto mais movimentação, maior é o repasse de recursos. Aquele produto que vem, que a empresa trabalha no município, melhora a performance dele, a utilidade dele e esse valor agregado que representa o movimento econômico. O problema é que 2014 e 2015, que serviram de base para o índice divulgado nesta semana pela Secretaria Estadual da Fazenda, foram anos de queda na movimentação econômica, especialmente nas cidades mais ricas do Estado. Com menos movimentação na economia, menor é a arrecadação de ICMS. Consequentemente, também diminui o repasse deste recurso para os municípios. Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville, Florianópolis, São José e Cristiúma estão entre os municípios que registraram queda no índice e receberão menos recursos do ICMS. O economista da Federação Catarinense de Municípios afirma que a redução é reflexo direto da estagnação da economia brasileira. Como ele utiliza como base as atividades econômicas de 2014 e 2015, a tendência é que, como nós estávamos em crise nesse período, é que a atividade econômica interfira diretamente no repasse para os municípios. Por quê? Porque há uma queda dessas atividades econômicas. Enquanto o município sofre essa queda na atividade econômica, teoricamente ele também vai ter um índice menor já em 2017. No entanto, teve cidades na contramão dessa tendência e que aumentaram a participação no bolo dos repasses do ICMS. É o caso de Araquari, Porto Belo, Abdom Batista, Lages, Itajaí e outras cidades. Chapecó está nessa lista. Por lá, o IPM cresceu 2,9%. Significa um dinheirinho a mais nesse período de retração econômica. O segredo, primeiro, está no empresário apostar na cidade. Apostando na cidade, as políticas públicas implementadas pela administração municipal vêm contribuindo para que esse crescimento seja um crescimento ordenado e significativo para nós. Os números ainda não são definitivos. O índice final só será divulgado no fim do ano pela Fazenda Estadual. Até lá, as prefeituras poderão contestar os percentuais de repasse do ICMS por meio de processos administrativos. É um processo administrativo onde o município contesta, depois alguém julga, se afetar um outro município ele se defende, a gente faz as duas partes se manifestarem, e aí um julgador decide sobre esse processo.